E aí Bem galera chegamos aqui numa vinícola no pé da montanha Cidade lá ao fundo, aí a montanha E vamos visitar aqui, vamos ver se tem visitação né, primeiro porque A gente já parou em uma e eles falaram que ainda não tava aberto pra visitação Vamos ver se essa daqui tá Finca Las Nubes Finca Las Nubes Munir Vinos de Compassion Olha que mãozinha ali Vamos ver se tem alguém né, porque parece tudo abandonado esse negócio aqui Então a informação turística que nos passaram lá no centro de informação turística Foi de que as vinícolas fechavam 5 horas na cidade e as 6 horas fora da cidade No caso aqui onde a gente tá Chegamos ali, pedimos pro cara lá, ah você tem visita ainda Ah, o cara tá fazendo uma visita agora e eu acho que é a última E agora são 3 e 15 de tarde Aí ele falou, espera ele voltar aqui e ele já conversa Daí voltou o cara, daí perguntamos Fez pouco caso na carne Perguntamos pra ele se dá pra fazer visitação e tal Não, agora vocês só podem degustar aqui, se quiserem sentar aí na frente e dar uma olhada aí Mas visitação acabou Essa foi a última 3 da tarde Então daí eu virei e ele falou, desculpem, aqui tá saindo um pessoal aí, agora tenho que vender Ele falou isso É, tipo, saiu daqui Desculpa, eu tenho que vender aqui, não sei o que, não sei o que E virou as costas e deixou a gente ali, tipo, azar, entendeu? Então a gente fez a mesma coisa, virou as costas e tá vazando, embora Bom, a gente veio pra cidade aqui, numa bodega chamada Bodega Nani E aqui tá tendo uma visitação em curso e ela falou que a gente pode entrar e Entrar e procurar, então vamos lá ver, você vê a diferença do atendimento Aqui se encontra a bodega mais alta do mundo, que é o Colomé E é a região minitícola mais alta do mundo também Que essa altura, que tenhamos noites e maianas muito frescas Então, pessoal, acabou a visita guiada Agora teria degustação, custa 100 pesos cada um pra degustar Mas a gente não vai degustar, a gente vai comprar vinho Então, aqui na verdade, sim, essa é a primeira que a gente veio Aqui na esquina tem outra Mas muito bacana o que ele falou sobre a altura das uvas, né? É Ele falou que tem uma vinícola, um parreiral, digamos, que chega até 3 mil metros de altura Que é o mais alto do mundo Que tá aqui em Cafaiate E a altitude faz com que fique frio de manhã e de noite E isso adoça o vinho Isso, adoça o vinho Porque é o que acontece A uva faz uma casca mais grossa pra proteger a fruta E isso concentra tudo o açúcar dentro Concentra todo o açúcar dentro Faz com que adoce, no caso, a fruta deixe ela mais doce E... E consequentemente o vinho mais alcoólico Isso Porque o açúcar se torna álcool Isso, quando eles fazem o processo de fermentação lá e tal Aí fica mais alcoólico Aqui eles fazem o processo de... De engarrafamento aqui, ó E ele falou que a Nani é uma das únicas que fazem o processo todo orgânico Eles não usam químico Nem pra lavar as garrafas Eles só usam água Então vamos na outra Que é ali, ó Ali, ó Ali, ó El Trânsito Bodega El Trânsito E aqui sim a gente vai fazer degustação Que tá mais barato 50 pesos cada um Que nós vamos fazer, né O primeiro vinho que vão degustar É da linha Pietro Marini Vinos Jóvenes Um torronte típico da zona É um vinho que conserva bastante o aroma de frutas A comparação entre os blancos E onde vão sentir a pera, manzanas Bom, chegamos agora aqui no Vazirra Secreta Vazirra Secreta é uma outra vinícola E parece que eles colhem aqui na frente, ó Olha só o tamanho do parneiral É grande, é grande É, isso daqui é dentro da cidade Bem dentro Tipo, na entrada da cidade é a primeira vinícola que você vê Olá Olá Tudo bem? Tudo bem? Se pode fazer uma degustação ou visitação ou algo assim? Sim, eles fizeram ponta assim Olha o que é a parte 100.0 Se quiser degustação, passam por isso Isso é tudo por outra coisa que eu não vi Bom, quanto sai a degustação? Quanto sai a degustação? Ah, bom, obrigado Então pessoal, vamos dar uma olhada aqui Aqui sim é legal de ver, hein? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha só Olha só isso daqui Quanto tempo deve ter isso aqui Vamos lá 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 E a louca foi A louca foi A louca foi O negócio aqui Tudo abre de noite, né? Beleza E a gente foi num lugar lá pra carregar o celular O crédito Falou que não tinha Que tinha aqui na praça A gente foi num lugar ali na praça Que é tipo um... Tipo um... Tipo um... Um lan house assim Aí pedimos pra ele Viu? A gente quer carregar o celular Aí o que que ele falou? Não, não Agora não Daqui uma hora Daí eu falei Tá, daqui uma hora É Daqui uma hora ele vai poder carregar Agora não pode Tipo Tá bom então Não que ele esteja ocupado Beleza Se eu tinha Ele... Ele tava tendendo só uma senhora É porque Acho que Sei lá O sistema só libera Sei lá Pessoal Cafaiate é bonito no inverno Ó E a noite Fale sobre os artesanatos Caríssimo 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 Só que é lindo Eu... Eu vou dar uma dica Como a gente tem muitas pessoas pra levar presente Compre em Tio... Em Tio Caro por uma marca Por uma marca acho melhor ainda, né? É... Assim... Mais barato? Quanto mais famosinha é a cidade Mais caro é o artesanato Tá bom A gente viu um monte de coisa lá em Tio Caro por uma marca Por uma marca é bem mais caro Até em Salta tinha bastante coisa assim nas pracinhas e tal Bem barato Ah não, vamos ver mais pra frente Mais pra frente Ou seja, tamo aqui em Cafaiate Mais pra frente pode ser que a gente encontre Lá em Belém, Londres, tudo Que são cidades que não são tão famosas Pode ser que a gente encontre artesanato mais barato Mas aqui é tudo caríssimo Mas tem umas coisas muito lindas, né? É Mas tudo caro, enfim A gente não veio pra comprar A gente veio pra filmar e mostrar É mais artesanato É mais... Roupa É... Olá Roupa Coisa de uva Coisa muito boa E a gente comprou os dois por 180 pesos Isso? É... R$18,00 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 Então você não pode comprar muita coisa Queijos 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 Muitos queijos R$19,00 Queijos Queijo R$18,00 Nossa a mão tá roxa Cidade frigo A gente quase não gosta muito de queijo Só gastou quase 40 reais em queijo Ah! R$20,00 R$30,00 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 Mas eu achei aqui o queijo barato, né? sei lá, na verdade com 20, 30 reais deu pra comprar bastante queijo provolone, grunier e queijo azul que aqui eles dizem azul, mas é queijo gorgonzola então agora chega de gastar porque a gente já tá ficando sem dinheiro eu vou voltar pra van, valeu? então a gente voltou aqui, tô cortando o resto da carne de meio dia pra fazer o risoto menor né? menor, eu só tô cortando o grande e depois o menor olha, é o coisa do ratinho tatá Michel Torino de Mendoza, esse vinho custou 3 reais e 80 centavos acreditem vinho, queijo, argentina tudo a ver, risotinho na panela gente, não é porque a Marcela, não é porque ela tá aqui mas ela cozinha demais, muito bem e esse risoto ficou muito bom então galera, vamos ficando por aqui hoje deixe seu like, se inscreve no canal faça tudo como sempre eu falo no fim do vídeo compartilhe com a galera comente, deixe suas sugestões aí o que vocês estão gostando o que vocês não estão gostando e vamos melhorando cada vez mais beleza? valeu! tchau! 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 Tchau, tchau.